Transcrição e Legendas Pedro Negri Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Então levanta assim pra gente. Pode contar? Pode ser? Vamos lá? Não, não tem problema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Isso. Tá merda. Eu sou o Betis. Tá merda. Vocês vieram juntas? Não, não. Eu achei que você deu um cutucão nela, achei que você... É que ela errou, faltou. Hã? Faltou um. Faltou um. Qual que é? O Betis. Que que é? Qual que faltou? Conta, conta. Conta, conta lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Betis. Quem é Betis? O Betis é uma pessoa? Não, por exemplo, deixa eu dar uma pergunta pra vocês. A Branca de Net. É a Branca de Net. Aquela que tem usado o Betis. Quantos anões tinha Branca de Net? Betis. Quem é Betis? A semana você sabe, não sabe? Quantos dias tem a semana? Betis. Oito. Oito. Oito, é! Aumentou. Ganhamos um domingo. O seu nome? Viviane. Viviane. Difícil. Nossa. Aonde aprendi isso? Na escola. Na escola. Tipo, tem aquele James Bond. Conhece o James Bond? Sim. É, o espião, né? É. É o 00? Betis. Betis. Não. É o que é? Mas não faz sentido, gente. Não faz sentido o quê? Betis é uma pessoa. Não, mas o espião é o quê? É o 00 o quê? Não, é que não faz sentido ser oito, mas deve ser um oito. Deve ser um oito. Não faz sentido. Tá certo? Não. Não existe. Verde, moça! Tá bom! Vai, vamos chegar e continuar o show. Vocês se entendem aí, tá? Vai. Vai, vai. Começamos. Vamos lá. E qual é, então? Oito! A oito! A oito! A oito! Tá sério. Vamos embora, gente. Vai. Vai. A oito! A oito! A oito! A oito!